Símbolo máximo para 81% da população canoinhense que se declara católica, segundo o último censo, a Igreja Amatriz Cristo Rei está passando por reformas. A última grande reforma pela qual passou a Igreja Amatriz Cristo Rei de Canoinhas foi há mais de 10 anos. Naquela época, houve uma preocupação em valorizar os detalhes da arquitetura durante a pintura, uma preocupação que se repetiu desta vez. A cartela de cores usada há 16 anos foi cuidadosamente seguida novamente, conforme conta a designer que idealizou o projeto de pintura. Quando eu fui começar todas as minhas pesquisas, eu acabei pedindo inspiração, principalmente para ele, pela missão que seria fazer isso. E respeitar esse monumento, um monumento religioso, um monumento arquitetônico dessa cidade, geográfico, histórico. Então era de suma importância que tivesse uma coerência do que a gente faria aqui. E uma das inspirações foi justamente uma passagem da Bíblia que fala que viemos do pó e ao pó retornaremos. E desse pó vira cerâmica. Da cerâmica foi um tom quente de abrigo e de aconchego que a gente queria dar. Todas as outras tonalidades decorrentes da cerâmica são para que haja um destaque das entradas da igreja, do portal, de cada porta, ele tem um destaque para que receba a comunidade. A reforma, que vai custar mais de 300 mil reais, inclui ainda a construção de banheiros, revitalização do centro catequético e da casa paroquial. O telhado também está sendo trocado. A torre também receberá reparos. Então essa primeira parte da obra tem como objetivo, obviamente, o cuidado da parte externa. Pintura, restauração, tudo aquilo que realmente precisa ser melhorado, para deixar a nossa igreja matriz ainda mais bonita, porque ela é muito bonita. Então essa foi, de fato, a nossa grande preocupação. Nós temos um cuidado realmente de preservar aquilo que nossos antepassados construíram. Não se trata de uma obra de restauração, frisa Estela. Esse processo que aconteceu entre 10 e 15 anos atrás, essa revitalização da igreja, da fachada e da pintura da igreja, tanto interna quanto externa, não houve um... Não posso ter a pretensão de dizer que a nossa ideia foi preservar um patrimônio histórico. Até porque a igreja é mais sentimentalmente o nosso patrimônio do que historicamente ou uma coisa oficial. O que houve foi uma tentativa de revitalizar a igreja e trazer todo o esplendor que ela tinha. A Igreja Matriz Cristo Rei é considerada uma das mais belas igrejas do Estado. A obra foi edificada por mais de 10 anos, entre 1926 e 1937, mas já em 1934 havia celebrações no prédio. A escadaria só foi construída em 1955, dando fim ao barranco sustentado por degraus de tábuas. Em 1982, uma possível demolição causou uma verdadeira guerra santa na cidade. Dois grupos defendiam soluções diferentes. Um, liderado pelo vigário, queria ver a igreja demolida, enquanto o outro grupo pregava a preservação. A igreja foi demolida parcialmente, sendo mantidas a parte frontal e a torre da velha edificação. Quando a obra foi concluída, o amarelo predominou na pintura. Em 2002, a nova pintura idealizada por Estela valorizou os detalhes da arquitetura. A gente foi buscar ajuda de profissionais, de pessoas, como a nossa amiga Estela, que nos ajudou, realmente, que fez a primeira ideia da pintura e que nós estamos respeitando isso justamente para preservar esse patrimônio histórico da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto